O Xenobi deve viver através da decepção Copiei nil juntos, eu e meus alunos Estamos dispostos a tudo Por nossa missão Meu olho esquerdo é o Sharingan E eles me chamam de copiador Perdi minha família, o ninja sem clã E mesmo assim o áudio não dominou Desde pequeno derroto de dança E o meu chakra ainda não acabou Vou lutar pra que não esqueça amanhã De Riminato meu pai optou Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Gono Sete Tive Sete Tive Os mais fãs de Gono Sete Tive A prova que eu nunca mais vou ter medo Vou furar minha mão com a kunai E eles me chamam de demônio Sim eu sou Sim eu vou realizar meu sonho Sim eu vou Qualquer vontade do fogo nunca se apague Luto até que minha vida acabe Usa Timo Hokage Naruto Zumba Meu passado Só tem dor Renegado Vingador Com meus olhos Sharingan Posso ver muito além Quero restaurar meu clã E matar um certo alguém Olhe dentro dos meus olhos Essa é a maldição do ódio Utirração como corvos Minha família todos mortos Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendi de Hokage Hokage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Gono Sete Tive Tive Sete Tive Os mais fortes de Gono Sete Tive Tive